Oiê! Belezinha? Trabalhinho delícia! Vamos lixar aí as partes de estrutura das cabeças dos Pops, tudo lixadinho. Agora com a nossa querida massa Policol Napoli Rosado e uma pitada da massa pluma para ajudar a agilizar na secagem. Gente, olha que textura maravilhosa! Olha gente, é muito macio! Lembrando, sobe direitinho para ter essa elasticidade. Agora, pronto! Vamos colocar o quadradinho retangulinho de isopor. Eu estou usando aqui o isopor P7, tá? Depende de onde você compra, tem outras especificações. Esse isopor é bem resistente e mais duro que o convencional, tá? Tirei, bonitinho, vê se está tudo ok. Dá uma ajeitadinha, né? Alisa aí bem com a sua ferramenta. Coloca atrás aí, tudo direitinho e voilà! Olha esse exército, gente! Tirei, bonitinho, vê se está tudo ok.